Bom dia meninas, hoje é quinta-feira, vou tomar café aqui, comer cachorro quente, ontem eu fiz, né, como vocês viram no vlog de ontem Fiz ontem à noite, aí sobrou, vou comer cachorro quente, tomar aqui um cafezinho, para iniciar esse vlog, né Amores, já é hora do almoço, gente, eu tô num processo de raio desse cabelo meu, porque assim ele caiu bastante, né Devido a estresse que eu passei essas coisas, então caiu bastante meu cabelo, então todo esse fiozinho aqui que tá pra cima é que tá crescendo Tô fazendo almoço, aí tô lavando roupa, e meu esposo tá fazendo salada ali, ó, e Melissa comendo salada E a Aninha tá ali, ó, deitada, né Aninha? A Aninha gastou as roupas do varal pra mim, a Aninha pra trabalhar também, tá na hora de ajudar a mamãe, né Aí aqui, ó, arrozinho, aqui tem brócolis pras meninas, que elas gostam, aqui tem feijãozinho, que tá no fogo E aqui tem carne, e aqui tem brócolis, e aqui tem carne, tirinha Esse aqui é o molho da salsicha que sobrou, aí a gente vai comprar mais salsicha pra fazer mais cachorro quente, ó O esposo vai subir ali pra fazer, pra comprar, vai fazer mais cachorro quente, mais tarde E aqui tá saindo uma saladinha, ó, saladinha Hum, com acelga, tomate, pimentão Melissa, mostra aqui que você come pimentão Melissa Amo um pimentão, gente, olha Olha só, chega com a boca bonita, olha E o feijão derramando, a panela foi muito pequena Eita, Jesus, meu fogão, meu fogão Eita, tá tudo derramando hoje Sabe que os coreanos comem muito isso, né, que eu vi que é a Shindorama, eles comem muita selva É bom pra mulher grávida, é bom pro coração Então, gente, ó, tô aqui batendo uma roupa, vou estender aquela dali agora Aí tem uns tapetes ali pra lavar, ó, como é que ficou a torneira aqui Aproveitei a promoção de que boa, ó, comprei seis que boas, tava 99 centavos Tem quatro aqui e duas aqui, ó Não, foram seis que boas, né, tava 99 centavos Vou estender essa aqui que eu tô aqui agora Vou lavar esse tapete e dar uma arrumada aqui nessa área Melissa, eu tô com fome, eu quero merendar Eu tô com fome, eu quero merendar Vamos com a orçandela Muito bom Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Já lá no Instagram eu converso mais com vocês por lá Então me sigam lá Vocês que não me seguem ainda Vão lá Pra gente ficar mais juntinhas Pra gente manter nossa conectividade maior Vão lá 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 Vão lá